chinês é interessante chinês é fácil olá pessoal eu sou professora como dizer desculpa em chinês você só sabe falar do ibu qi vamos ver o que nas séries dizem então no nosso dia a dia podemos dizer além disso podemos dizer também do ibu chu do ibu chu ou pao chin pao chin portanto existem quatro maneiras de dizer desculpa em chinês e como você pode ser mais parecido com chinês quando fala chinês diga duas vezes então do ibu qi do ibu qi bu hoi xe bu hoi xe bu hoi xe do ibu chu do ibu chu bau chien bau chien cegami varus ablindes chinês enquanto as tia séries do ibu qi